Eita aí, vocês podem ver, ó, usando loops, né? Olha aí, ó, o contato da fera é esse aí, ó Adquira os seus loops aí, que eu tenho certeza que vai dar pra fazer muita coisa boa aí, viu? Muita produção boa, tá aprovado aí, Paulo? Muito top, cara, parabéns, velho É isso aí, ó